Hoje a gente vai jogar mais um vídeo de Free Fire aqui Tipo, eu gosto muito de jogar Free Fire Então aqui vamos jogar Free Fire Deixa eu ver se a internet tá ligada Tá, tá ligada Entra logo Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Por que só pra mim demora? Toda vez é assim pra mim. Gente, isso daqui é uma bosta também. Gente, você sabe essa mochila aqui atrás de mim? Eu acho que caiu uma droga aqui do lado. Não, o cara pegou. Olha o cara que pegou. Ah, mano, o cara tá de AWM. Ah, peguei a arma sem querer. Pegue a arma que eu não queria pegar sem querer. Deixa eu pôr a nuca aqui. Oh, tô parado com ele. Uma panela, gente. Eu não gosto de panela. Vamos fritar um omelete. Vamos fritar um omelete. Caraca, eu não matei ninguém até agora que eu já matei ninguém. Um omelete. Deixa eu pôr a nuca. Ah! Nossa, doeu, hein? Olha o capão. Ai, apelão. Ai, ó. Nobrezeira é apelhão. Eu não sou o nobre. Eu sou o Riddick. Então vai ser... Ai, o Riddick é apelhão. Combinou, ó. Ai. 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 Ah, o cara papou. Papo aqui, ó. Aqui. Olha o canhão de mão, moço. Agora eu virei o El Gato. Quem conheceu o El Gato? Aquele cara lá do... Que solta a bala de... Olha, ó. Ó, agora eu vou virar o El Gato, hein? El Gato, ativa. Pega a bala de lança! Pega a bala de lança! Ah. Achei que eu era o El Gato. Olha o drop, mano. Deu um drop caindo, velho. Tá cheio de tá caindo a drop. Deixa eu pegar o a drop, vampiro. Ah, o cara pegou ele, ó. Nossa, ele conseguiu que eu sou o El Gato. Olha a bala de lança! Nossa, ele não se deu. Pega a bala de lança! Olha o lança! Olha o lança! Olha o lança! Agora eu virei o El Gato. Eu sou o No Brujo, eu sou o El Gato. E daqui a pedra... E é o Gato! Olha o El Gato, agora. Agora eu virei o No Brujo, eu sou o El Gato. Ah. Vou pegar aqui a impicuária. Olha o cara aqui do meu lado. Vamos no bastão, gente. Quem quer ir no bastão? Vamos fritar um... O El Gato está parado. Os caras têm... Eu senti aqui. Minha voz está estranha, gente. Acho que minha voz está estranha. O cara aqui, ó. O cara que matou oito. O cara que matou só um do meu time. Tem um Airdrop caindo ali, ó. Deixa eu pegar esse Airdrop na moral. Ah, não. Mentira que esse cara pegou de novo. Um... Um... Ten 영상... Double kill. Double kill. Eu matei o cara junto comigo Tá chovendo a drop Oito centavos de vida Pega a bala de lá Oito centavos de vida 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 Oito centavos de vida